E aí pessoal inteligente, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar a grande sacada que os milionários já perceberam e você ainda não. É o seguinte, não sei se você deve ter visto já com certeza muitos vídeos falando sobre a cabeça dos milionários, o que o milionário sabe, o que você não sabe. Você sabe que eu falo muito de mentalidade, mas aqui eu vou te dar algo que tem a ver com mentalidade, mas que se torna prático, tá? E algo que provavelmente você não saiba, tá? E você sabe que a sua realidade vai ser de acordo com a sua mentalidade. Eu já falei isso várias vezes aqui no canal, tá? Então a mentalidade que você tem hoje é a realidade que você vai ter amanhã. Dito de outra forma, a realidade que você vive hoje é a mentalidade que você tinha ontem. Então você tem que pensar, se eu quero uma realidade diferente pra mim amanhã, então eu tenho que começar a pensar diferente, mudar minha cabeça, mudar minha mentalidade. E esse é um assunto muito interessante, porque quando eu comecei a estudar a vida das pessoas que ganhavam muito dinheiro, dos milionários, dos bilionários, eu vi que muitos deles falavam uma questão sobre tempo, o tempo e tal, e o tempo. Eu falei, cara, o que tem a ver o tempo? O tempo é o tempo, né? O que que... Bom, mas aí eu fui estudar mesmo, eu fui ler vários livros, livros que contavam a vida deles, acompanhando 20 anos a vida de alguns milionários, e eu fui percebendo que os milionários, eles não compram as coisas com dinheiro. Pera aí, Luciano, como assim? Todo mundo compra as coisas com dinheiro. Não, na verdade, todo mundo compra as coisas com o tempo. E é isso que eu vou te mostrar aqui, eles perceberam isso. E é por isso que eles ganham mais dinheiro. Você não percebeu, por isso que você tá aí remando contra a maré, batendo cabeça. Você ainda não entendeu que tudo tem a ver com o tempo. Então deixa eu te explicar aqui. Olha só, o tempo, ele é muito mais valioso que o dinheiro, tá? Se você me acompanha lá no Instagram e tal, você já viu eu falando isso, já que você acompanha minhas lives, já sabe, beleza. Mas eu quero que você entenda uma coisa aqui. O tempo, por que ele é mais valioso? Porque ele é mais escasso, né? O dinheiro que você perdeu hoje, você recupera amanhã. Agora, o tempo que você perdeu hoje, você nunca mais recupera. Quer dizer, o dia de hoje, você não recupera. Nunca mais. Mas, você pode ter outros dias, no caso hoje que você tá vendo esse vídeo, dia 12 de abril de 2020, você nunca mais vai viver o dia 12 de abril de 2020. Vai ter outros dias 12 de abril, mas não este, porque este já está indo. O tempo dele já está indo. Então, tá Luciano, eu sei disso. Bom, então você sabe que pela lei da oferta e da procura, quanto mais escasso um bem, mais caro ele é. É óbvio, né? Quanto mais escasso, mais caro. Quanto mais tem esse bem aí, quanto mais você acha ele em cada esquina, mais barato ele é. Então, o tempo, ele é o bem mais caro que existe, porque ele não tem disponível pra comprar na esquina. Ele é um bem que não pode ser negociado. Entendeu? Eu não posso comprar e ir lá, ó, me dá uma semana da sua vida. Ah, tá bom, eu quero comprar um mês da sua vida, porque eu desperdicei meu último mês, então eu quero comprar o seu. Não tem essa possibilidade. Você tem um tempo aí que não pode ser negociado. E além dele não poder ser negociado, esse tempo que você tem, ele vai acabar. Olha que recurso é esse. Não há disponível no mercado pra compra e venda. Cada um tem o seu, e o que você tem aí, e que eu tenho aqui, vai acabar. Eu sei que você não gosta de pensar nisso, pensar na morte e tal, mas você sabe que vai morrer e você sabe que o dia vai acabar. Então, você tem que começar a pensar nisso. Opa, peraí, então... É claro que ninguém gosta de desperdiçar dinheiro, mas se eu desperdiçar dinheiro, tudo bem, ainda tem uma chance de eu recuperar. Mas se eu desperdiçar tempo, não tem como eu recuperar. Então, o tempo não pode ser desperdiçado. Bom, aí já você começa a pensar em várias outras coisas, que eu não vou falar nesse vídeo aqui, que é onde você tem colocado o seu tempo. Você tem colocado assistindo televisão aí, prestando atenção em bobagens que ficam passando na televisão, notícia ruim, ou nas redes sociais, olhando a vida do vizinho? Pensa nisso aí, tá? Esse tempo não pode ser desperdiçado, porque ele não volta, ele é caríssimo. Bom, mas então eu já provei pra você que o tempo é mais valioso que o dinheiro, tá? Se você perguntar pra uma pessoa, pra um idoso, que não tem muito dinheiro, se você perguntar o que você mais quer, você quer mais tempo ou mais dinheiro? Ele vai dizer, eu quero mais tempo, porque eu sei que o tempo eu nunca mais vou recuperar, e com mais tempo e com a cabeça que eu tenho agora experiente, eu faria mais dinheiro. Bom, mas vamos lá. Eu quero que você entenda então que o tempo vale mais do que dinheiro, tá? Combinado? Beleza. O tempo só se gasta. Dinheiro eu posso fazer, né? Então vamos lá. Então, todos os dias você trabalha. E aí você trabalha pra ganhar dinheiro. Legal? Legal. Beleza. E aí você chega no início do mês, recebe o salário e você vai gastar. Você vai comprar tudo que você tem que comprar, vai pagar todas as contas e todo mundo faz isso e tá tudo bem. Agora, eu quero que você entenda uma coisa muito importante aqui. Que você vai lá e compra as coisas com dinheiro. Né? Você vai no mercado e compra as coisas com dinheiro, você vai na loja e compra uma roupa com dinheiro, você vai e compra um carro com o seu dinheiro, mas na verdade você não está comprando com dinheiro, como eu falei no início do vídeo. Cada vez que você gasta dinheiro, você junto com esse dinheiro está gastando aquele tempo que você levou pra fazer o dinheiro. Então, lembra? Você estava trabalhando. E você trabalhou tantas horas pra fazer aquele dinheiro no mês. Né? Então, quando você está gastando aquele dinheiro, você está gastando junto, está indo embora, aquele tempo, né? Que você levou pra fazer aquele dinheiro. Mas, Luciano, você falou que o tempo não volta. Claro, o tempo já foi, mas eu estou dizendo que o que sobrou do tempo que você usou é o dinheiro. E mesmo assim você está colocando naquilo. Então, tudo bem. Você tem que comprar coisas, mas eu quero que você entenda que você tem que ter mais cuidado, mais parcimônia na hora de gastar, na hora de comprar alguma coisa. Porque não está indo só o dinheiro ali, está indo o tempo. Tá? Então, você gastou o dinheiro, levou também o tempo. Que tempo é esse? Bom, é o tempo que você não estava lá com o seu marido, com a sua esposa, naquele tempo que você não estava brincando com seus filhos. Por quê? Porque você estava trabalhando. Você não estava praticando um hobby, um esporte, você não estava dormindo, você estava trabalhando. Então, na verdade, quando eu falo assim, não é só horas de trabalho, eu estou falando que você está gastando horas de vida. Então, tudo que você está comprando ali, você está gastando o tempo, né? Mas a sua vida é feita de tempo. A sua vida é tempo atrás de tempo atrás de tempo. Segue o raciocínio aqui. Então, cada vez que você gasta dinheiro, você gasta também o tempo que levou para fazer esse dinheiro. Mas como a sua vida é feita de tempo, cada vez que você está gastando tempo, você está gastando um pouquinho da vida, né? Você gasta dinheiro, gasta tempo, gasta vida. Então, reformulando essa frase para você, para ficar meio dramático, mas para você nunca mais se esquecer disso, tá? Tudo que você compra, você compra com um pedacinho da sua vida. Você está comprando com um pedaço da sua vida que você já gastou, você fez aquele dinheiro e você colocou em algo agora. Que algo é esse que você está comprando? Está valendo a pena onde você está colocando esse dinheiro? Você está colocando esse tempo? Colocando essa vida? Então, pensa bem. Se você está fazendo financiamentos, você não está jogando só dinheiro fora com os juros. Eu sei que você sabe que fazer financiamento é jogar dinheiro fora. Mas você não está jogando só dinheiro. Você está jogando tempo. E opa, você não está jogando só tempo. Você está jogando vida. Então, quando você está pagando um financiamento, você está jogando o tempo que você trabalhou e mais o tempo que você ainda vai trabalhar. Porque você comprou com dinheiro que não tinha. Entendeu? Você comprou com dinheiro que você vai trabalhar amanhã. No mês que vem. No outro mês. No ano que vem. Não sei quanto tempo é a sua parcela aí. Talvez você fez uma parcela pelos próximos 30 anos. Então, você já está gastando tempo e a vida de 30 anos que vem pela frente. Então, eu quero que você entenda que os milionários sempre pensaram assim. É por isso que eles são milionários. Eles não botam o dinheiro deles em qualquer coisa. Eles só botam o dinheiro em algo de valor. Porque veio de algo de valor. Veio de algo de muito valor. Que é o tempo deles. Que é finito. Que vai acabar. É o tempo que eles não estavam com o filho. Como eu falei. Então, esse tempo tem que ser valorizado. Então, o dinheiro tem que ser valorizado neste ponto. Isso tudo, eu falei agora para você entender como os milionários pensam na hora de gastar. Mas na hora de ganhar. Na hora de ganhar também. Pensa bem. Se você, cada vez que gasta dinheiro, gasta o tempo. Cada vez que você gasta o tempo, você gasta a vida. Ah, inclusive tem uma coisa que eu não falei ainda que é bem interessante. Como tudo que você gasta tempo, você gasta... Como você gasta dinheiro, você gasta tempo. Então, você tem que começar a pensar assim, ó. Quanto tempo leva para eu comprar alguma coisa? Né? Você pode pegar essa roupa aqui e olhar assim, ah, quanto tempo me custou essa roupa aqui? Né? Porque, cara, você gastou tempo? Então, vale a pena? Vamos supor, tá? A sua hora trabalhada é 30 reais. E aí você vai lá e compra uma roupa de 120 reais. Tá? Vamos supor. Você tem que saber que está indo 4 horas do seu tempo, do seu trabalho e, na verdade, da sua vida. Porque você é um só, né? Você está trabalhando ou não está. Então, você tem que saber disso. Você pode chegar numa loja amanhã, olhar uma roupa e perguntar, ah, que legal, pô, gostei daquela roupa ali. Quanto tempo me custa aquela roupa? É óbvio que o vendedor da loja não vai saber, mas você tem que saber. Então, por exemplo, você pode calcular o valor da sua hora trabalhada. Vamos supor que você trabalhou lá X horas no mês e você ganha Y, tá? E você dividiu lá e deu, sei lá, 50 reais a sua hora trabalhada. Tá? Estou chutando aqui, tá? Não sei qual é a sua aí. Então, você vai lá e compra um celular de 2 mil reais. Tá tudo bem. Você pode comprar o celular. Tá tudo bem. Você escolheu comprar o celular, mas você tem que ter a consciência de que são 40 horas da sua vida. Né? Você lembra? 50 reais a hora. Poxa, 2 mil reais o celular são 40 horas da vida. Não sei se você trabalha 40 horas na semana ou uma semana inteira. Lembra que você tem que comprar outras coisas, né? Então, esse pensamento tem que estar sempre na sua cabeça. Quanto tempo vai levar? Quantas horas vai levar pra eu comprar aquela roupa? Né? Quantos dias, semanas, meses pra eu comprar aquele sofá? Quantos meses ou provavelmente anos pra eu trocar de carro, pra eu comprar aquele carro? Quantos anos e muito mais provavelmente décadas pra eu ir pra aquela casa melhor e mais espaçosa? Então, sempre tem que estar na sua cabeça essa questão. Quanto tempo vai me custar? Tá? Agora, como eu falei antes, né? Eu queria dar essa parte aqui pra você também. Como eu falei antes, também tem a questão de ganhar. Né? Pensa bem, se cada vez que você gasta dinheiro, você gasta tempo, cada vez que você gasta tempo, gasta vida. Então, cada vez que você ganha dinheiro, você tá também ganhando tempo. E cada vez que você ganha tempo, você tá ganhando vida. Né? Então, mais tempo livre, na verdade. Então, pensa bem. Se eu investir o meu dinheiro, se eu investir o meu dinheiro, eu estou colocando o dinheiro para trabalhar pra mim. E quando o dinheiro trabalha pra mim, ele faz mais dinheiro. E é um dinheiro que vem sem eu ter que gastar o meu tempo. Então, quando você trabalha, você tá trocando tempo por dinheiro. Mas quando o dinheiro trabalha por você, você não está trocando o seu tempo que é mais valioso. Lembra? Não vale a pena você trocar o seu tempo que é mais valioso por dinheiro, além da conta, além do que você tem que trabalhar. Então, quando você investe, o dinheiro que tá trabalhando pra você, e aí vem mais dinheiro de lá, e agora você não tá ganhando dinheiro, você tá ganhando tempo. E opa, lembra? Não tá ganhando tempo, tá ganhando vida. Então, investir vai te dar mais qualidade de vida. É por isso que eu falo que no meu curso online, Investidor Completo, que encerra as inscrições hoje à noite, dia 12 de abril de 2020, a meia-noite. Cara, você tem que entender, eu falo assim, como usar os investimentos pra ter mais qualidade de vida e mais tempo. Aí você diz, como assim? Assim como eu tô te explicando. Os milionários sabem o valor da hora. Então, eles cuidam no gastar e eles usam isso pra ganhar. ganhar, porque eles têm um limite X de horas. Você também tem um limite X de horas. Se a sua hora é 50 e você trabalha 8 horas por dia, então vamos lá, tem 400 reais, é o máximo. Ah não, vou trabalhar 10, então vou ganhar 500. Beleza, mas parou aí. Você não tem 30 horas no dia, você não tem 50 horas no dia. Você tem que arrumar uma forma de ganhar dinheiro sem estar trocando o seu tempo. E é aí que é o ponto dos milionários. Eles sabem ganhar dinheiro sem usar o seu tempo. Aí você acha que investir é pra coisa de rico. É coisa de rico. Não, você pode começar com 10 reais, você investe. E aqueles 10 reais, é claro, vai dar muito pouco, mas vem um dinheiro lá que seja um centavo. Esse um centavo não veio de você. Veio do dinheiro que tá trabalhando pra você. Então você tem que aprender a investir agora. Tá bom? Você tem que aprender a colocar o dinheiro pra trabalhar pra você e parar de trocar o seu tempo e colocar o dinheiro a fazer dinheiro pra você. E quanto mais você faz isso, mais você vai ganhando dinheiro que vem dos seus investimentos e mais tempo livre vai sobrando pra você. Veja, toda a minha filosofia na parte da inteligência financeira, todo o meu curso é baseado nisso pra que você entenda isso, que você tem que parar de trocar o seu tempo por dinheiro. Você tem que dar uma forma, arrumar uma forma de o dinheiro trabalhar pra você. Tá bom? Então, é isso que eu queria passar pra você hoje aqui. Entenda, os milionários, eles são milionários porque eles pensaram diferente. Então, hoje, hoje você viu esse vídeo e hoje você começa a pensar assim. E hoje você começa a pensar assim. Daqui a um tempo, lembra, a sua realidade vai estar diferente. Porque hoje você mudou a sua mentalidade. Você passa o par, cara, pera, para, para. Eu não posso ficar trocando meu tempo por dinheiro. Eu tenho que arrumar uma forma de alguém trabalhar pra mim, a internet trabalhar pra mim, ou o dinheiro trabalhar pra mim, que é o mais fácil. É aprender a investir a coisa mais fácil que tem. Tá bom? Então, gente, pensa nisso, tá? O tempo todo você tem que estar com a relação da sua hora trabalhada. Então, se você gostou desse vídeo aqui, você vai se inscrever nesse canal, você vai clicar no sininho ali, você vai dar um like porque vai nos ajudar a divulgar esse vídeo, você vai compartilhar esse vídeo com seus amigos. Gente, esse é um conhecimento que todo mundo deveria ter. Todo mundo tem que estar ciente disso. Quando você gasta dinheiro, gasta tempo. Quando gasta tempo, gasta vida. Quando você investe, você investe e ganha dinheiro. Você ganha tempo, você ganha vida. Mais qualidade de vida, mais tempo livre pra você. Não deixe de investir. É importante você começar a aprender a investir hoje. Tá bom? E se você quiser, como eu já falei, tem essa oportunidade do meu curso, tá? Que fecha as inscrições hoje. Ela é um ambiente de pessoas que estão pensando nisso. Todo mundo já tem essa consciência. O grupo de inteligência financeira tá sempre pensando nisso. Tá bom? Tá sempre pensando em alavancar os investimentos, alavancar a mentalidade, alavancar o tempo um do outro. Então, pense nisso. Seja inteligente, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!